Muito obrigado Sr. Presidente, caríssimos colegas, é bom quando nós abordamos estas questões europeias termos os pés bem assentos no chão e procurarmos algum tom de realismo e de sensateza e não entrarmos em discursos retóricos cujo sentido é muito diminuto, digamos assim. E é bom também fazer um pouco o exercício que o Sr. Secretário de Estado aqui fez, é procurar ver o contexto em que estamos e isto é de onde partimos. Por isso eu vou dar três exemplos, porque é bom para nós valizarmos estes exemplos com aquilo que é a proposta da Comissão de Trabalho para 2011. Por exemplo, há dias entrou um novo país no chamado Clube Euro, a Estónia. É, por ventura para todos ou para os mais distraídos, o chamado êxito total da agenda para o crescimento e emprego, uma espécie de sucesso total da austeridade imposta pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, isto é, déficit orçamental, dívida. Resultados e consequências nesta República do Báltico. Vou dar exemplos, vou dar números. Despedimento de milhares de funcionários públicos, corte de 10% nos salários de funcionários públicos, corte de 15% no setor privado, aumento da idade da reforma e corte nos valores das reformas, reforma laboral com despedimentos e indemnizações por despedimentos quase totalmente gratuitos, já percebemos em que é que se inspirou um Primeiro-Ministro de um país à beira-mar plantado, desemprego a 18%, atingindo 25% em alguns setores, impostos sobre sociedades muito baixos, a chamada competitividade fiscal, para alguns, economia com um crescimento notável de menos 14%, isto é, uma recessão de menos 14% em 2009. Mas há aquilo que o Sr. Secretário chamou, o Sr. Secretário do Estado chamou, o reforço da resposta nacional para uma forte resposta coletiva. Eis a resposta da Estónia. Déficit orçamental menos 1,7%, que bom, dívida pública em valores inimaginavelmente baixos. Que bom, o resto não interessa. Esta é a resposta da Estónia, do ponto de vista social, aos desafios europeus. Outro exemplo, Grécia. Programa de ajuda financeira à Grécia. Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, como sabem, em execução, o PCP votou contra esta ajuda, não porque não entendesse que não era necessário uma ajuda financeira à Grécia, simplesmente esta ajuda vinha, não como uma ajuda de solidariedade, mas como uma ajuda de imposição de mecanismos internos absolutamente de escravidão social. Ou quase. Resultados, menos 4% crescimento em 2010, menos 3% em 2011, 12,5% desemprego em 2010, 14,6%, 15% em 2011. Isto é, nos dois países, embaratecimento do custo de trabalho, direcção número 1, direcção número 2, perda de direitos, generalizado. Pronto, nós olhamos agora para o programa da Comissão e o que é que perguntamos? Perguntamos o que é que o programa da Comissão tem a ver com isto. Pode-se perguntar em que é que estes senhores estão a pensar, em que mundo vivem? Que respostas é que a Comissão tem para estes problemas de degradação da qualidade de vida dos povos? Bem, tem um conjunto de respostas que nos permitem perguntar que interesses é que serve este programa. Servem os interesses dos irlandeses, dos gregos, podíamos dizer dos portugueses, que provavelmente vão entrar numa recessão não por causa apenas das políticas nacionais, mas por causa da imposição de medidas de austeridade deste tipo. Ou os gregos, ou os estónios, estónios, não sei se é assim que se dizem, os habitantes deste ano. Enfim, eu pergunto-me se são os interesses. Que interesses é que de facto responde este programa? E vamos ver quatro aspectos deste programa. O primeiro é da chamada governação económica. Eu não me resigno, eu não acho, não sei se todos se resignam, a que aquilo a que está apontado ainda não está definitivamente aprovado, o pacote legislativo, faz parte do programa, possa ser implementado da forma que vai ser implementado. E já não me atenho nas questões constitucionais. O Sr. Secretário de Estado acha justo que nós, países, os países que entrem em cumprimento, por qualquer razão, possam pagar multas que vão de 175 milhões de euros anuais a 850 milhões de euros anuais, no caso português, e que essas multas revertam a favor dos Estados que cumpram os critérios de másteres, ou os critérios do Paco de Estabilidade e Crescimento, e que sejam distribuídos por esses países relativamente, proporcionalmente à riqueza desses países, que é, isto é, os mais ricos, recebem o quinhão maior das multas pagas por Portugal ou por outro país como Portugal? Achei isto legítimo? Quer dizer, nós não falamos nisto. A Comissão fica tranquilamente a pensar nestas sanções. Segundo aspecto, completar a reforma da regulação financeira. Completar? Completar? Mas a Comissão está satisfeita? O seu Secretário de Estado está satisfeito? Eu lembro-lhe, por exemplo, no site do Parlamento ainda está a salvergo, mas lembro-lhe as declarações sobre as restrições dos offshore. Lembro-lhe, por exemplo, os novos impostos sobre transações financeiras. Lembro-lhe, por exemplo, a proibição, não é só dos edifantes, falou aqui, mas dos outros fundos de mercados derivados especulativos. Onde é que isto está? Fala-se de um fundo de resolução da crise no programa da Comissão. O que é isto? Como é que ela é constituída? É um fundo não utilizável, de reserva, a gestão é nacional, é privada, é europeia, é pública? para que serve? É uma espécie de reserva utilizável em termos gerais orçamentais ou é apenas para atender às necessidades do seu sistema financeiro, quando eles próprios o entendam? Terceiro aspecto. Orçamento quadro plurianual. O Sr. Secretário de Estado ateve-se aqui a uma questão importante e eu pergunto-lhe, acredita por ventura que depois de três países da União Europeia chamados Alemanha, Inglaterra e França terem distribuído o último Conselho Europeu, como V. Exª bem sabe, nos corredores, é verdade, não foi formalmente uma perspectiva de que o orçamento comunitário até 2020 não se oferece qualquer alteração no quadro plurianual financeiro se vai haver um aumento substancial das necessidades orçamentais da Europa, da União Europeia. E eu, aliás, acho que o Sr. Secretário de Estado entra numa contradição profunda. Vou dizer qual é. Como é que o Sr., enquanto representante do Governo Português aceita de barato que se imponham medidas de austeridade a torta e a direita independentemente das condições objetivas nacionais? E depois consegue defender que não aceita a mesma austeridade para o orçamento europeu? Com que lógica? Como é que o Sr. pode defender chuva no Bernabal e sol na Eia? Com que lógica é que V. Exª pode defender, por exemplo, que haja uma espécie de governação económica de que já me referi e, simultaneamente, haja um orçamento que seja um orçamento pífio, independentemente dos programas habituais, do cenário habitual da Comissão repetido de sete em sete anos. Apresentação do relatório, tal, 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 já se sabe o que é que acontece, umas coisas atrás das outras, isto repete-se de sete em sete anos para dar no mesmo. Isto é, as perspectivas de aumento são aquelas que nós conhecemos. Velor falava em 1992, recordo-vos, na altura de Maastricht, num orçamento da comunidade de 2% do PIB. Era o objetivo a atingir no final da década de 90, 2% do PIB. Temos reduzido, já damos em 1%, e é 1% que chegará a 2020, ou eu não me chamo como me chamo, porque é a vontade do diretório dos três países que mandam na União Europeia. Queira o governo português ou não queira, ou estribuixe ou não estribuixe. E eu queria, enfim, levantar esta questão. Quarta questão. Estamos perante uma revisão do tratado, o chamado Tratado de Lisboa, que eu ouvia, suponho que os colegas também ouviram aqui há uns meses atrás, dizer que era o tratado para 50 anos. Têm dúvidas? Quem disse isto foi uma pessoa chamada Gênes Zé Sócrates. Mas eu suponho que isso foi repetido em toda a Europa, pelos respectivos primeiros-ministros. É um tratado para 50 anos. Os 50 anos agora, o mundo muda, não é? Muito tempo, os 50 anos mudaram num ano. E em menos de um ano está-se a propor uma revisão do tratado à vontade do eixo franco-alemão. Porque aqui há cinco meses atrás ou quatro meses atrás ninguém estava de acordo com esta revisão. no entanto, ela foi aprovada há uma semana ou duas semanas. Por unanimidade, vejam lá. Por unanimidade. Quando há seis meses atrás, primeiro a Alemanha que cria esta revisão e depois a França veio alinhar com ela. Isto é verdadeiramente espantoso. Eu ainda não consigo perceber como é que a Comissão, como é que nós, no fundo, ainda não percebemos estamos num mundo de uma especificação ou de uma quase-ficção e não haverá pessoas capazes de dar um murro na mesa. Esta era a pergunta que eu deixava. Dar um murro na mesa, senhor secretário, senhor secretário. Tchau.